Quer saber o que fazer com larvas astrais, miasma, formas e pensamentos que provavelmente pode estar no seu campo energético agora? Bom, aqui é Gabriel Reisistenho, sou mestre de Reiki, estudo e pratico Reiki há mais de 11 anos e também sou criador do curso de Reiki Método Integrativo, um dos melhores cursos de Reiki mais recomendados por mais de 450 alunos que estão gerando mais harmonia, saúde, bem-estar e se desenvolvendo a cada dia mais na prática do Reiki. Se você ainda não é um praticante de Reiki, eu recomendo você acessar cursodeReiki.me pois este é um método poderoso que vai te ajudar a seguir essa jornada do Reiki e acompanhar todas essas orientações que eu estou passando aqui no nosso canal. Esse é um curso que você vai ter total acesso e vai ter suporte contínuo comigo. Vou poder tirar todas as suas dúvidas, vou poder te auxiliar a você se tornar um excelente praticante, tanto de Reiki e tanto de Karun. Então, para você saber mais, entre aqui no link da descrição desse vídeo, cursodeReiki.me Bom, o nosso assunto de hoje é sobre formas, pensamentos, larvas astrais e miasmas. O que são exatamente isso? Bom, essas são as formas no quais podemos perceber em nosso campo energético que pode estar gerando diversas desarmonias em nossa vida. São formadas pela única coisa que promove o maior caos e muitas vezes a maior alegria em nós, que são os nossos próprios pensamentos. O nosso pensamento, ele gera um tipo de energia de um determinado padrão vibracional. E esse pensamento, se for ruim, se for pensamentos negativos, como raiva, ódio, você forma no seu campo energético um bloco de energias densas. E esse bloco se chama formas pensamentos. E eles se alimentam da sua própria energia, eles se alimentam dos seus momentos de raiva. Então, isso explica por que a maioria das vezes, quando nós sentimos raiva, fica aqueles pensamentos negativos daquela pessoa a maior parte do tempo. Pelo simples motivo que está ali, grudado com você. Existem também formas, pensamentos positivos, sigilos, formas, pensamentos que trazem êxtase, alegria, estado de calma, paz. Isso também explica por que algumas pessoas, quando chegam em determinado lugar, já se transmite aquela paz, aquela harmonia. Um praticante de Reiki, que se cuida, que faz alta aplicação constantemente, sempre tem um padrão vibracional bem elevado. Um padrão de calma, de tranquilidade. E isso forma bons pensamentos. E é por isso também que um praticante de Reiki, algumas vezes, estão sempre invisíveis em situações de perigos. Muitas pessoas que iniciam no Reiki relatam que não acontece muita coisa ruim com elas. Mas pode acontecer, sim, se o padrão vibracional daquela pessoa abaixar. E quando esse padrão vibracional abaixa, acontece de quê? De formar novos pensamentos. Esses novos pensamentos geram formas, pensamentos que faz com que isso gere uma ação específica, um comportamento indesejável. Agora, e também, essas formas, pensamentos, se formam também larvas, miasma, que são coisas bem nojentas, que quem é clarividente consegue perceber numa pessoa, no campo energético, num ambiente também. Então, o que você pode fazer a partir de hoje para poder estar lidando com essas formas, pensamentos e larvas astrais? Bom, a dica simples e rápida para você que não é praticante de Reiki ainda é você, sempre que sentir um desgaste emocional forte, uma raiva, um sentimento bem intenso, é você tomar aquele banho. A água, ela contém um elemento que faz com que todas essas impurezas são jogadas para fora. Por isso que tomar banho é sempre importante. Por isso que nós, praticantes de Reiki, também precisamos lavar as mãos depois de uma sessão de Reiki. Então, você fazer essa limpeza é muito importante. Outra forma de você fazer essa limpeza, dessas formas, pensamentos, é a utilização da técnica chamada banho seco. Depois eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você acessar e ver como é que funciona essa técnica. Tudo bem? Outra forma poderosa também de você estar eliminando essas larvas astrais, essas formas, pensamentos, por elas se constituírem de nossas emoções inferiores, o praticante de Reiki de nível 2 pode utilizar os símbolos do Reiki para estar harmonizando. Isso é um dos motivos para você continuar as suas aplicações de Reiki. Faz sentido para você? Bom, então se fez sentido para você, se você gostou dessa dica de hoje, e se você quer que a gente conversa mais sobre esses assuntos, deixa um like aqui, comente, fala o que você acha sobre esse assunto, e me fala também qual técnica você utiliza para poder estar se livrando desses pensamentos negativos, que muitas vezes somos nós que alimentamos isso. Bom, desejo a você muita paz e muita luz. Namastê. Tchau. 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 Tchau.